A CIDADE NO BRASIL 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 E eu tinha apenas 17 anos Mas era minha cabeça só pra tudo E assim as coisas aconteciam E eu disse que me havia tudo acontecendo E eu tinha apenas 17 anos E assim a minha cabeça só por tudo E assim as coisas aconteciam E eu disse que me havia tudo acontecendo E eu não me lembro Legenda por Sônia Ruberti